Um homem de 48 anos foi preso por sequestro e cárcere privado, isso em Tarumirim, é? Ele é suspeito de prender e ameaçar uma mulher e o filho dela de 8 anos dentro de casa. Eu vou chamar o Ivan Duarte pra trazer informação, Tarumirim é um lugar tão pacato, é um caso praticamente de coisa de filme, hein, oi, mano? Exatamente, Nico, cenas de filme e um filme de terror, viu? A gente sempre reforça a importância de passar informações para a polícia, né, Nico? Os militares chegaram até esse suspeito de 48 anos depois de denúncias anônimas. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares localizaram as vítimas de cárcere privado, tanto a mulher quanto o filho dela de apenas 8 anos de idade. As duas vítimas ficaram nessas condições de cárcere privado por duas semanas. Conforme relatado pelos policiais, o local em que os dois estavam tinha péssimas condições higiênicas, principalmente com insetos e iluminação precária. Essa mulher vítima estava desabrigada na cidade de Tarumirim e o suspeito a ofereceu moradia. Depois que ela aceitou e foi morar na casa dele, segundo relatado por ela à polícia militar, ele a obrigava a fazer sexo com ele diariamente e também dizia que ela iria gerar um filho dele, Nico. Ainda conforme relatado pela mulher, eram constantes as ameaças de morte feitas pelo suspeito. Agressões foram registradas, principalmente com o uso de um facão, Nico. A mulher vítima sofreu uma lesão grave no braço e só foi levada ao hospital, isso conforme ela testemunhou. Depois de coagida a dizer que aquele ferimento tinha sido devido a uma queda de bicicleta, Nico. Então a ocorrência é bastante extensa, como nós falamos no começo, é um cenário de filme de terror. E tem mais detalhe, Nico, consta no boletim a participação de um possível co-autor que vigiava a residência em que as duas vítimas estavam para o homem apontado como autor ir à rua resolver as coisas dele e as duas vítimas não fugirem, Nico. Portanto, tanto o autor quanto o suspeito de ser, ambos suspeitos de ser autor e co-autor foram encaminhados para a delegacia de polícia aqui de governador Valadares e a mulher vítima e o filho dela de oito anos foram encaminhados para o hospital São Sebastião em Tarumirim, Nico. Meu Deus do céu, que caso estranho. É, eu falei filme de terror aqui, onde eu falei filme de terror, eu falei filme e você falou filme de terror. Acho que nós dois erramos, isso virou filme a sério aí, porque o tamanho do boletim de ocorrência. Olha o tanto de coisa que está nisso aí. Cárcere privado, violência, ameaça, participação de outras pessoas, obrigado a fazer sexo. Aí, bobear, dava duas temporadas, mas a polícia chegou junto, não deu a segunda temporada não, né, Ivan? A série terminou por aí, né? Nico, e antes de entrar ao vivo aqui, eu conversava com a nossa editora Camila Oriol, falando para ela, Camila, o boletim é bastante extenso, então se você puder me dê mais um tempinho nesse vivo aí, que eu vou precisar desenrolar para contar todos os detalhes dessa história e que você resumiu muito bem aí, né, Nico? Se a polícia não tivesse chegado a este caso, talvez pudesse arrastar isso e se tornar uma série com vários episódios, porque a situação é bem triste e lamentável. Mas você trouxe direitinho a informação e eu consegui resumir direitinho também aqui, acertamos nós dois, ganhamos o prêmio com a editora então aí, deu certo, Ivan Duarte, falando lá de Tarumirim, Tarumirim manda um abraço para o meu amigo, Marcos Alexandre, o peixe, o peixe, põe em ordem Tarumirim, aí, cai, reta o nome da cidade, que lamo ali, Tarumirim, meu amigo, Marcos Alexandre, é o peixe, tamo junto.